E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando de um monitor da Dell, que é esse daqui Ele se chama 2314H, é o modelo dele aí Tá aqui o monitor E pessoalmente, eu gostei bastante dele, eu vou te explicar o porquê O único local que eu achei vendendo esse monitor Foi no Mercado Livre E ele tá sendo vendido novo por 700 reais E pra um monitor, isso aí não tá muito caro Eu vou te explicar o porquê Porque esse monitor tá uma coisa muito boa pelo preço dele E lá no Mercado Livre, ele é produto de vitrine Mas ele ainda é novo Se por acaso você achar ele vendendo novo em uma loja Por mais ou menos 700 reais por aí, compensa muito Eu vou explicar o porquê Já vou deixar claro que esse monitor não é um monitor gamer nem nada do tipo Ele é mais pra trabalho e ele também tem um ótimo ajuste Bem aqui temos o cabo de força dele Ele tem cabo DisplayPort Ele também tem cabo VGA Ah, e ele também tem cabo DVI Além disso, ele tem três USBs 2.0 E bem aqui nessa parte, como vocês podem ver, ele tem um furinho pra você poder organizar os cabos Que não é o caso daqui, os cabos aqui estão soltos Mas tudo bem Agora, pra quem quer saber a especificação Ele possui uma resolução Full HD a 60 Hz O painel dele é um painel IPS Então as cores dele são bem vívidas, né? Então já ficou claro que isso aqui não é um monitor para jogos Agora eu vou falar o porquê que esse monitor é tão bom Principalmente se você quer algo mais regulável É porque ele regula tudo Você pode regular tudo que você pensar aqui nele, por exemplo Você pode deixar a tela assim, na vertical Essa basezinha dele aqui gira pro lado Essa parte dele gira pra cima E pra baixo E é isso Tem como configurar tudo aqui, o ajuste dele Então se você tá procurando um monitor aí Reajustável, regulável Eu diria que é um bom monitor pra rendimento Pra trabalho Esse pode ser um ótimo monitor pra você Principalmente pelo preço dele Ele tem uma qualidade boa É da Dell Pena que não é mais tão fácil de você achar ele pra comprar, né? Mas se você achar e ele tiver barato, compensa muito Então o vídeo foi esse Se gostou, deixa aqui de like Inscreva-se no canal Compartilha o vídeo e tchau!